BOX, BOXion hack, BOXio hack, BOXio hack, Bobox 있다 De 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 Deheads Ya. YFнул. little mc. little fox busy니 can you hume Got it what's up� tosset a cave you buddy Black what's up Wagner West what's up my boy what's up T-box what's up好了 excel so much fun ta no building already know how he playing man Quando era porque eu não quis ser piloto Hoje em dia sou um nigga fly Põe as culpas no cartão Dubai Quando achei a moz eu quero mais Vejo muito o Wii A fazer papo triste lá me bota só porque quer subir Da mesma forma que ela pede manina e se mata Faca porque quer subir, oxi Tu não te igualas a mim, oxi Porque as novato nessa nova escola não compara Só um OG, oxi Rolaz ou mi, oxi Então dá minha clica, oxi Vai ficar bem melhor quando tivemos em 2020 Enfim, check Nós dançamos e pulamos Mas não é brincadeira Fazemos money moves Só queremos encher a carteira Semana toda atrás de um troco Esperar sexta-feira Vai ver umas niggas todos loucos Atrás da primeira Da primeira Que te vê disposta pra passar com a tropa Mas não dá bandeira Todos são crianças Então todos gostam de uma brincadeira Gostas de quadrada Então tu faço acordar numa boa cela Numa boa cela Lume que mata de flor Mas tu faz algo bonito Fala a verdade, meu bro A data bem baixa, bonito Nigga me fala de doce Nigga me falam de hoes God damn Baby, me chamam de doce Tem que ir dentro do post Fuck damn Yeah, yeah Vou lutar Yeah Vamos talejar Yeah Nigga Vão falar Yeah Mas não Vão pagar Yeah Gravo com o lube no pé Não me conheço Está só se fazer Mata esse beat Sem nem se quer ver Já há muito tempo Não está mais que ver God damn Nenhum grupo na new school está a nível do meu E esses rappers na new school estão atrás de um flow como o meu Veo, é o que elas querem quando morrem o Freezy É tanto suega nessa tropa Chamam migos da Gimby Vê flow Métrica lírica Tudo natural E sem próprio pra crianças Faço amor do instrumental Só quero money, respeito Mois niggas banjam talento Ex é uma tira Só com água Só pra ver se arrefeço Reiras mandam linha E só que eu cago Sei que querem fama Não me envolvem em beef Melhor me envolver com a tua dama Chama toda tua cru E traz alguém pra te acudir Podem rejeitar Sabem que tu estás a sementir Botegas, catrevas Mois niggas Estão fartos Atrás da dábua Sem isso Não falo Mois niggas No top Os teus Não falo Raimeias Mas caras Com o próprio Sapato Esses ratos tentam Não conseguem Põe o like Ai baby Só me seguem Para os caras Como ninguém bebe Roupas caras Como ninguém vende Tanto money Mas você não tem Eu não vejo Que esse niggas venha É Gucci Na cara De vent No pé O bib Não entende Mo mano É moncler Cagamos Contratos E os niggas Tá ver Got damn Recebo aplausos Recebo chapadas No mic no bingo Só tiro pedradas Tua dama nem nada Tua tropa nem nada Tua vida é uma farsa Então não me faças Uh Isso não é um jogo Desmortadas Vale as massas Não há uma manada Tipo do boico Não gosta de vacas Bolas lá dentro Por cada tacada You feel me? Ha Acho que ouviste Mas se não me ouviste Deu pra ter esse som Vás ouvir os meus vídeos Tua baby é tarde É isso no meu body Ando ou passar Só vai fazer frio Got it Tipo do boico 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 Obrigado.